Jogou fora e, enfim, enfrentou a equipe do Obras Sanitárias e também da Universidade de Concepção. Primeiro, no sábado, o time enfrentou a Unidade Concepção, conseguiu vencer no placar aí de 83 a 76 e depois, no domingo, enfrentando o Obras Sanitárias, enfrentando essa equipe, também conseguiu vencer pelo mesmo placar. Olha que curioso, né? 83 a 76. Vamos aos números aqui da partida do SESI Franca Basquetebol, né? Vamos passar aqui para a nossa audiência. A gente tem aqui no JR23, o time, para falar nisso, está com 100% de aproveitamento na competição e segue já classificado, tá? No primeiro jogo, no sábado, contra a Universidade de Concepção do Chile, o time teve aí o Lucas Dias com 18 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. O Joajinho fez 16 pontos, David Jackson 13 e o Lucas Mariano também 13, foram os principais pontuadores da partida. Depois, no jogo de ontem, né? Domingo, David Jackson 21 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Deixa eu mostrar esse aqui, que a gente está mostrando aqui a Universidade de Concepção do Chile, mas tem esse jogo aqui também, ó. Vamos lá. Esse aqui é o segundo jogo, é contra o Obras Sanitárias da Argentina, o time da casa. David Jackson 21 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Lucas Dias 19 pontos, Lucas Mariano 14, o Márcio 10, Jorginho 8 pontos e ainda teve 10 rebotes e 6 assistências. Jorginho jogando muita bola também, foi um destaque dessa partida aí e o Lucas Dias da partida de sábado. Portanto, 100% de aproveitamento para o Sérgio Franco Basquetebol, que volta a jogar quinta-feira em seus domínios, aqui no ginásio do Pedro Cão, contra a equipe do Rio Claro, viu? Isso mesmo, em casa, 8 horas à noite pelo NBB. Depois, o time volta a jogar no dia 21 de janeiro, já pelo Super 8, também aqui na capital do basquete, no Pedro Cão, às 3 da tarde. No sábado, dia 21, portanto, primeiro jogo, quartas de final do Super 8. São as informações do esporte de hoje, Samuel Sintra, amanhã a gente traz mais sobre as vitórias do Sérgio Franco nesse final de semana e muito mais do Esporte Franco.